Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galerinha, sabe o que eu irei fazer hoje? Uma delícia. Um maravilhoso mousse de coco. Vou usar coco flocado, tá? Pode ser coco também. Leite condensado. Leite de coco, tá? Uma caixinha de creme de leite. E gelatina em color. Olha só, coloquei a gelatina pra hidratar, tá? Agora eu vou bater esses ingredientes e deixar o coco por último. Vou bater esses três ingredientes aqui e já volto. Bater por um minuto. Ó, já coloquei leite de coco, creme de leite. O leite condensado, agora eu vou bater, tá bom? Ó, já hidratei, tá? A gelatina em color. Agora eu vou colocar aqui e bater. Olha, galera, ó. Agora eu vou colocar, tá? Vou misturar todos os ingredientes aqui. Já coloquei a gelatina em color. Tudo junto, já bati. Galerinha, coloquei no refratário. E quando estiver pronto, eu volto a mostrar pra vocês o resultado, como ficou. O nosso mousse de coco. Galerinha, deixei duas horas na geladeira, tá? Ele tá bem, ó, durinho. Agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Como ficou. Olha, galerinha. Olha aqui, ó. Já cortei aqui, ó. Olha que belezura que ficou, galera. Olha aqui, ó. Agora eu vou experimentar. Olha como ficou, ó. Galera, ficou divino. Maravilhoso. Ele é bem rápido de fazer, tá? Um almocinho. Uma sobremesa pro almoço. O jantar. Fica maravilhoso. Galera, fica muito bom. Busca a importância de colocar a gelatina em color, pra ele ficar muito molengão, tá? Mas não vai ficar consistente como ficou, ó. Olha só. Que delícia. Maravilhoso. Então, galerinha. Quem gostou desse vídeo. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.